Eu já vou passar as perguntas para vocês, só queria fazer um pequeno comentário, aproveitando a última fala da professora, no sentido de que, hoje, o que nós vimos aqui, essas reflexões que foram apresentadas, nos mostram que, na posição do CIDI, na posição da professora Regina, os cargos em comissão têm um papel muito importante no resultado que as organizações apresentam, que os órgãos de Estado apresentam, especialmente naquilo que é esperado deles, na qualidade do serviço que é entregue ao cidadão. E, pelo que vimos também, a questão principal, a questão sensível, se coloca, então, na forma como esses cargos são provisionados, como é feita a nomeação. Não importa qual seja a motivação pela qual esses ocupantes chegam aos seus cargos, mas me parece que foi colocado em xeque aqui o conceito de livre nomeação. Parece que a solução apresentada, o resultado dessas reflexões, nos levam a acreditar que faltam algumas normas, algumas regras e que essas regras devem estar sujeitas à ideia de que os ocupantes desses cargos devem ser capazes de prosudir resultados que a sociedade espera. O Sidney aponta uma solução através da criação de uma comissão, de uma comissão de seleção. A professora Regina lembra que, sim, a comissão é uma boa ideia, mas há exemplos, como no Chile, em que essa comissão não é formada por profissionais de dentro. Então, me parece que aí há muita coisa ainda para ser pensada, para se avançar. De qualquer forma, me parece que ficamos aqui com um debate muito importante e que talvez venha a mudar completamente a legislação, já que o Sidney disse que afirma que não acredita na vontade política, tudo deva passar pela legislação, acho que sim. E eu diria também um amadurecimento da sociedade para poder aceitar essas questões. Bom, eu não sei se vocês querem já de imediato acrescentar alguma coisa, mas então, olha, a professora Regina está falando, vamos ouvir as perguntas de vocês, está bom? Bom dia para todos. Acho esse assunto, esse tema, fundamental para discutir aqui na administração pública. Parabenizar a fala do Sidney, da professora Regina, prazer em reencontrá-la. e Murilo, Secretaria de Desenvolvimento Social. Só queria colocar algumas questões e fazer uma pergunta para os dois expositores. Quanto a essa questão dos cargos de confiança, já há um bom tempo, há 15 anos, já que estou trabalhando com gestão de pessoas no Lurvenos, eu vejo que a sociedade ainda falta uma mobilização maior da sociedade para essa questão. Acho que esse é um grande desafio para todos nós aqui. Eu não tenho conhecimento de estudos nesse sentido, mas a minha impressão é que o desperdício de recursos, de tempo, de recursos financeiros, materiais, enfim, que nós temos na administração pública, devido à má gestão, do ponto de vista técnico, é pior até, é maior até do que o desperdício levado por questões de corrupção. Eu me arrisco a dizer isso. Não tenho estudos, mas eu acho que é gritante, porque o gestor público, sem desmerecer, obviamente, o corpo executivo, mas o gestor público, ele acaba centralizando, muitas vezes, a questão da formulação, implementação, avaliação da política pública. O papel dele é fundamental. Você coloca uma pessoa despreparada lá, o estrago potencial é imenso, não só para a política pública, mas também para a equipe. A gente sabe que ninguém motiva ninguém, mas a gente desmotiva facilmente. Então, a gente está cheio, na administração pública, de gestores que são os dois extremos. Ou aquela pessoa que veio de fora, caiu de paraquedas e não sabe nada, ou aquela pessoa de dentro da máquina, que muitas vezes era um bom técnico, mas vira um chefe medíocre, porque não foi preparado para ser chefe, não tem competências de liderança. Então, a gente está cheio desses dois perfis extremos e não tem pessoas efetivamente preparadas com competências para exercer liderança. Então, acho que o desafio, e aí vem a minha pergunta, é um pouco na linha de como a gente trabalha essa questão, que eu acho que o exemplo do Chile é fantástico. Inclusive, em Minas teve um exemplo semelhante, a professora conhece bem, aquela questão de você ter o executivo, que é contratado com metas e tudo mais. Como que você conscientizar e conseguir implementar isso no governo brasileiro, uma vez que, como foi exposto, o cargo de confiança hoje é uma moeda de troca. E a gente sabe que mudar esse mecanismo, implementar mecanismos para recrutamento e seleção técnico, profissional de cargo de confiança, passa por questões de mudança legislativa. Então, como que a gente vai fazer o legislativo dar um tiro no próprio pé? Como a gente vai fazer o legislativo, enrijecer o acesso para cargos de confiança, que são hoje a moeda de troca? Ou seja, para eles, quanto mais flexível a coisa, melhor. Quanto mais aberta a porteira, melhor, para facilitar negociações e excusas. Então, acho que o desafio acaba passando também, no outro sentido, acho que é uma discussão que anda junto, pare e pare, que é você enrijecer um pouco mais o acesso aos cargos de confiança, mas também flexibilizar um pouco mais a questão do concurso público. Porque aí vem uma outra questão jurídica, que é como você coloca elementos psicológicos também, psicotécnicos, para você fazer essa avaliação. A gente sabe que o concurso público hoje peca muito, falha muito, por ser um processo seletivo que só mede aspectos teóricos, não mede aspectos comportamentais, nem de competências. E a gente pode introduzir, acho que nada impede que a gente introduza esses elementos para cargos de confiança no processo seletivo. Não existe uma legislação que proíba isso, desde que haja transparência. mas aí entra a questão política, da resistência política, mobilização da sociedade. Acho que isso é um grande desafio para a gente enfrentar. Então, basicamente, só isso, pensar nessa questão do desafio mesmo. Porque eu acho que, do ponto de vista legal, é perfeitamente viável. A gente poderia ter uma legislação estadual, hoje, ou mesmo federal, falando como tem no Chile, colocando critérios transparentes para um processo seletivo amplo, para a carga de confiança. Por que isso não acontece? Como a gente pode fazer para começar a viabilizar isso no Brasil? Murilo, prazer em te ver aqui. Eu acho que o ponto um é mudar a qualidade do debate sobre o tema. Eu acho que, enquanto a gente se conformar com a solução fácil de que basta nomear servidores públicos, nós não vamos avançar. Então, eu diria, ponto um, mudar o debate sobre esse tema no Brasil. convencer mais e mais pessoas de que não podemos ficar, nesses casos que você falou, limites de um bom técnico que vira um mau dirigente ou que alguém que vem de fora e não sabe nada e cai de paraquedas. E que a solução não passa necessariamente por aí. A solução passa por outra coisa. E o ponto dois, eu diria, tem mudanças que podem ser feitas por decreto. Por exemplo, se a gente caminhasse para ter uma descrição dos desafios daquele cargo, e isso fosse público, e a gente, do lado, publicasse também, mas não no diário oficial. Gente, no diário oficial não dá. Nas redes sociais, na internet, enfim. O perfil do nomeado para aquele cargo. Então, isso já ajuda a criar pressão, constrangimento, uma visão sobre isso, que vai caminhando para perfis adequados. E isso não precisa convencer o legislativo para fazer isso. Isso um governo pode fazer. Lembro que um momento de crise, como a que a gente passa, é muito oportuno para isso. É muito oportuno. Eu acho que é nessa hora que a gente tem que pisar no acelerador. E que tem que dizer, precisamos de bons dirigentes que tenham mais autonomia, e não mais controle. Desculpe, não sei qual é a visão, mas imagino que vocês tenham a mesma visão. Nós precisamos de gente boa, que assuma a responsabilidade pelo que faz e que entregue mais resultado. E, para isso, precisa de mais flexibilidade, não de mais controle. Você lembrou de flexibilizar o concurso público, que é uma coisa que a gente tem que atualizar. A gente faz concurso público como se fazia no século XIX, enquanto o mundo inteiro já mudou isso. O mundo inteiro, eu digo, os países que têm bom desempenho, os nossos concorrentes internacionais, todos estão fazendo de outra maneira, e a gente continua com aquele domingo à tarde, com os xizinhos que absolutamente não resolvem o problema. Agora, a gente tem tido inúmeras iniciativas de flexibilização, mas elas vão pelas bordas. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu posso citar aqui alguns. Segunda-feira foi prorrogado, a medida provisória que prorroga foi aprovada, o programa Mais Médicos, que é uma solução que se encontrou para o problema de não ter médicos em lugares difíceis no Brasil. Vocês sabem como eles são contratados. Não é RJU, não é CLT, não é nada disso. São bolsistas. São bolsistas. Se criou uma saída para um problema, porque, se for RJU, tem que ter concurso, se for CLT, dá direito a não sei o quê. Enfim, estão considerados que estão se formando, estão fazendo uma residência médica, se equivaleu a isso, é bolsista. E está lá, está funcionando, está atendendo gente, não sei quantos milhões de brasileiros tiveram acesso a médicos, etc., acabou de ser prorrogado. Outra coisa que foi votada, acho que recentemente também, convênio hoje pode remunerar pessoal para o tempo determinado. É uma nova lei do Senado, projeto de lei do Senado. Então, os convênios poderão incluir uma parte dos recursos para contratar pessoas para o tempo determinado. Não é RJU, não é CLT, não é nada. É tempo determinado no âmbito de um convênio. Coisa que o tema de parceria já permitia, não para o tempo determinado, mas permitia remunerar pessoas. Agora, os convênios poderão fazer isso. A EBSER, uma empresa pública para contratar gente para os hospitais universitários federais. Hoje, tem 50 hospitais universitários federais que aderiram, depois de muita greve, muita briga, muito isso, muito aquilo, se refere a autonomia, se refere a privatização do SUS, isso é tudo. Está lá. A maneira dos hospitais funcionarem, porque, se a cada anestesista que sair, se tiver que abrir um concurso público, o hospital para. Hospitais estaduais em São Paulo, não sei se continua assim ainda, mas, há um tempo atrás, um dirigente da Secretaria da Saúde foi falar no meu curso e disse que está contratando cooperativas médicas, porque prefiro ser punido, como é que chama isso, acionado na justiça e ser julgado por fazer isso, do que por fechar o hospital e não atender a população? Porque médico não quer mais ser funcionário público. A profissão mudou. Então, como é que faz? Ele estava tratando de contratar cooperativas de anestesistas, cooperativas de pediatras, etc., porque os hospitais estaduais não podiam fechar. Então, a gente tem visto também na gestão de pessoas, em vários exemplos, que estamos carentes de uma modernização mais ampla das regras, continuamos acreditando nas regras padronizadas, únicas para tudo, e o mundo está saindo pelos buracos, pelas tampas, por todos os lados, para que o Estado possa funcionar. Então, acho que não sei se é a hora de uma reforma geral, retomar uma ideia de reforma geral, talvez seja, eu gostaria muito, mas há coisas que podem ser feitas imediatamente, e estão sendo feitas aqui e ali, incrementalmente, e acho que, na questão dos cargos de direção, também é possível avançar. E, se a gente tivesse essa obrigatoriedade de definir o que se espera daquele dirigente e, ao lado, publicar o perfil, o currículo, a trajetória daquela pessoa, já estaríamos caminhando em uma boa direção? Bom, o Tribunal de Contas, ele deu um primeiro passo, muito tardio, creio, mas deu. A edição do Comunicado 32, ele determina que as atribuições do cargo comissionado, individualmente, por cada um dos cargos, devem ser traçados dentro da lei. E não está muito longe ainda, professora, de ser esse panorama mais liberal em que se estabelecem o que se espera do gestor, do dirigente comissionado. Na verdade, não é bem isso a linha que a senhora vem pregando. Na verdade, nós temos que realmente visualizar, qual é o objetivo da nomeação dessa pessoa no cargo comissionado? A que fim se destina a realização das atividades dele? O que nós vamos alcançar de melhorias na administração por conta da nomeação dessa pessoa? Então, é uma perspectiva de futuro e que, realmente, na legislação ficaria muito complexo e engessaria, realmente, o próprio dirigente na nomeação. Então, realmente, deveria ser um pacto, uma contratualização, em que existisse uma... E isso, essa contratualização, esse pacto, ele seria... Não poderia também ser único para todos os entes federativos e, tampouco, para todos os órgãos, porque cada órgão tem as suas especificidades, tem as suas necessidades diferentes. Então, uma Câmara Municipal, que tem um perfil totalmente voltado à politização, ela não poderia ter as mesmas expectativas para um cargo comissionado que teria uma prefeitura, um órgão do Poder Executivo. Então, de forma que... Eu acho que isso deveria ser a partir de um convencimento genérico, talvez uma proposta, realmente, de adequação da contratação desses comissionados com uma perspectiva de futuro. Quais são os resultados que eu espero de você? O tribunal deu algo do passo de trás para frente. Então, ele começa a experimentar ou quero saber quais são as atribuições do cargo. O que ele vai realizar? Quais são os trabalhos que você pretende que ele realize? Mas a visão do resultado é muito importante. Então, talvez passe por aí também a necessidade da conscientização. O colega lá, Murilo, ele falou como implementar alguma coisa nessa seara, porque, sendo tão difícil a penetração de uma ideia que, como ele disse, o legislador pode dar um tiro no pé. Então, ingressar com uma proposta em que ele vai ser controlado. Mas nós já vivenciamos isso no passado. Antes de 2000, nós não tínhamos a lei de responsabilidade fiscal. E foi a pressão da opinião pública associada a uma necessidade de mudança no controle das atividades estatais, de despesas corresponderem às receitas, é que trouxe também, e o nosso endividamento, que estava galopante, é que trouxe a necessidade de uma lei que, em alguns afirmam, que engessou até a administração. Mas foi um grande passo. Me perdoem se eu sou um pouco legalista. E sou mesmo. Se não fosse, não estaria no Tribunal de Contas. Mas a minha ideia não é só da legalidade, não é só de impor por força da lei, mas é que, através da mobilização de pessoas como vocês, como nós, que estamos discutindo o assunto, é que nós vamos causar uma sensibilidade no legislador, que ele pode, através de regras, não engessar, mas direcionar essa atividade. Há pouco tempo atrás, quem tem a minha idade sabe, a gente não usava cinto de segurança. E, quando saiu a lei do cinto de segurança, a gente falava, tem que botar o cinto de segurança. Eu era admoestado pela minha esposa o tempo todo, bota o cinto de segurança, bota o cinto de segurança. E eu falava, que porcaria, isso é um direito meu de andar com ou sem o cinto de segurança. Eu não tenho que o Estado me dizer que eu tenho que usar. Hoje, já não penso assim. Então, tem algumas coisas que mudam conforme a conscientização legislativa. Tem outras coisas que mudam conforme a conscientização social. Eu acho que o discurso aqui tem que associar as duas coisas. Trazer para o meio legislativo essa sensibilização do povo, e aí o colega, a sociedade, não o povo da sociedade, o colega fala, mas o povo está completamente desconectado com as realidades da administração pública. Verdade. Então, vamos começar a divulgar para eles. Vamos começar a ocupar a imprensa. Vamos começar a dar entrevistas. Vamos começar a mostrar as decisões do tribunal e como ele reprova as contas quando o órgão não faz, não toma as providências que devem ser tomadas. O tribunal, de contas, não é querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, está colocando tudo na internet. Nós estamos agora desenvolvendo vários sistemas de transparência. Nós já temos o portal de transparência dos municípios. Vamos ampliar esse portal. A nossa ideia é trazer todos os processos, todos, para o processo eletrônico. Então, os advogados, as pessoas que têm interesse, podem acessar os processos, verificar quais são os apontamentos do tribunal. Enfim, nós estamos buscando uma exposição dos órgãos que não se adequam a uma boa gestão. Então, isso é importante. Talvez isso parta daí, pelo menos institucionalmente falando, parta daí a necessidade de uma conscientização daquele gestor. E, realmente, muitos só agem, professora, a partir de uma imposição legal. Infelizmente, nós ainda não temos o amadurecimento social, político, econômico, para dizer, olha, vamos partir de agora, fomentar uma ideia e essa ideia, já em dois, três, quatro, cinco anos, ela ser trazida e implementada na administração. Muita coisa, muito do nosso crescimento partiu da legalidade, partiu da formação legal. Mas, realmente, é preocupante quando essa legislação pode vir a travar o desenvolvimento da administração, o desenvolvimento do cargo, ou mesmo travar essas opções para os dirigentes de escolher quais são aquelas pessoas que devem ingressar. Quanto à seleção, propriamente, ou mesmo à avaliação desses comissionados, nessa proposta que, na verdade, não chega nem a ser uma proposta, é uma ideia, uma conjectura que nós bolamos de ter aí uma avaliação, de ter... Esse dado que foi trazido pela professora é fantástico, sobre o Chile. Na verdade, é uma ideia que seria mais prática, imediata, porque, realmente, a formação de uma comissão com vários notáveis, como é, talvez, preferível, talvez não se encaixe ao perfil de todos os municípios, porque isso tem que ser feito em todos os municípios, em todos os estados, na federação, em cada nível de organização. Então, essa é só uma ideia que, realmente, tem que ser aperfeiçoada, tem que ser estudada, e, por isso, agradeço a essa interação que houve. Mas é isso, nós precisamos, primeiro, conscientizar a sociedade e os políticos de que há uma necessidade, realmente, de mudar essa concepção do que é o servidor público comissionado. Do contrário, nós vamos continuar num círculo, rodando em círculos e tendo esses debates com frequência. Da nossa parte, do Tribunal de Contas, nós estamos muito preocupados e vamos continuar batendo na mesma tecla. É preciso se estabelecer regras firmes, sérias, e têm que ser obedecidas essas regras. Do contrário, as contas vão ser reprovadas. Então, esse é um ponto que o Tribunal de Contas vem batendo com uma certa frequência. Posso acrescentar só uma palavra? Só acrescentar uma palavra. Eu não tenho uma reflexão sobre solução para os municípios. Eu tenho apenas um palpite. Eu acho que, dificilmente, a gente encontra uma solução única. Nós temos uma imensa diversidade e que pensar uma solução única não é adequado. Eu nem sei se um processo desse, com o headhunter, com o processo de seleção, etc., é plausível para municípios pequenos. Me parece que não. A gente teria que pensar em outras alternativas, uma espécie de consultorias móveis que andam e ajudam esses municípios, consórcios, etc. Então, o meu palpite é dificilmente... Nós temos que enfrentar a diversidade, criar regras diversas e não padronizadas, para poder ajudar a melhorar, inclusive, os municípios que têm mais dificuldade. É claro, nem a legislação, você mesmo falou, nem a legislação é totalmente obedecida, nem nós temos uma uniformidade de casos que permita também que se usem sistemas tão abertos, tão desconstruídos, digamos assim, no sentido da legislação, como é o caso do Chile, para que ele seja possível de ser aplicado em qualquer caso. Eu acho que é isso mesmo. Bom dia, boa tarde, não sei o que é isso ainda, que é ainda, mas eu sou da Secretaria da Saúde, meu nome é Digenani, estou lotada há 23 anos na saúde, na área de recursos humanos, mais especificamente com concursos públicos. No cenário atual que eu vejo que já vem crescendo e isso hoje já está mais crítica à situação, nos últimos 15 anos a gente vive assistindo que os cargos mais técnicos a gente tem uma dificuldade muito grande de ocupá-los. Os profissionais, a gente não consegue mais atrair profissionais, sejam eles da instituição ou de fora delas, para a ocupação desses cargos. Eventualmente, na maioria das vezes, acaba acarretando que as pessoas que manifestam interesse ou têm conhecimento para ocupar não possuem a formação ou os requisitos mínimos existidos para a ocupação desse cargo. e as pessoas que estão hoje, eu conheço a pergunta que foi feita anteriormente, conhecem com gestores, excelentes gestores, vários, e as pessoas que permanecem hoje é por amor à causa, mais por amor à causa do que pela questão do cargo em si. É muito crítico isso, você ter um gestor de hospital que ele, para ocupar o cargo, ele vai ganhar menos se ele estiver em uma porta atendendo. e para assegurar toda a bronca que a instituição como um todo sobrecarrega, que toda essa regulamentação, que toda essa pressão, que todo esse controle, é impossível se administrar um órgão público sem controle, sem leis, a flexibilidade é essencial, mas eu acho que a sociedade como um todo não está preparada para... Qual é o nível dessa flexibilidade? Quando você falou da questão do próprio cinto de segurança, como você faz uma gestão flexível, tem que ter um nível de controle, isso é essencial diante dessa mentalidade social que nós temos. Só que eu acho que toda essa situação acaba acarretando um burlar de uma série de coisas. Então, se eu não ganho o suficiente para assegurar toda a pressão que essa causa me oferece, eu tenho que ter uma compensação. E o que a gente se assiste é muito isso. Então, de que forma que eu vou ser compensado, recompensado, para assumir esse cargo que você está me oferecendo? Para assumir esse cargo que ninguém quer ocupar e que eu vou ter que colocar o meu CRM à prova, a minha formação à prova e o meu cargo público, inclusive, à prova diariamente para continuar mantendo esse serviço funcionando. Então, assim, é muito complexo. Eu não sei se... E a política é muito intensa, a pressão política é muito intensa. Hoje, a gente vê situações por conta dessa crise orçamentária financeira. O concurso não acontece mais. Nós temos na Secretaria da Saúde tentando implementar processos seletivos internos para a ocupação dos cargos de comando do nível de diretor técnico 2 para baixo. Não é regulamentado. A gente, a princípio, se apoderou de experiências da Secretaria da Fazenda, do Hospital das Clínicas, que já exerciam isso. Alguns órgãos já deixaram de fazer porque virou uma punível isso. Então, o funcionário que ele manifestava interesse em ocupar um determinado e concorrer a fazer um concurso, ele começou a ser penalizado pela área de lotação dele. Você se manifestou interesse em trabalhar naquilo lá, então, aqui para mim você não serve mais. Isso é experiência que essas instituições que trabalhavam com isso há mais tempo deixaram, alguma delas deixou de fazer por conta disso. Hoje, a gente tem esse cenário lá dentro. Só que acontece, nós somos a nossa nona experiência de processo seletivo interno com a ocupação desses cargos, de assessoria ou de direção. não existe interesse pela exigência do cargo. Então, você deixar claros os critérios, o perfil que você exige é muito pesado para ganhar isso. Ou, o chão que a gente oferece para aquela pessoa, as condições de trabalho que aquela pessoa vai ter e que cumprir para segurar é muito ruim. e aí fica esse ponto de interrogação. É muito interessante realmente a experiência do Chile. Quando você parte de uma situação que não chega aos pés dos critérios que estão estabelecidos ali, no palco que você mostrou, mas um pouco próximo, é muito difícil. As pessoas realmente não têm, a administração não tem muito interesse em estabelecer esses critérios. Quando você estabelece esses critérios, o interesse das pessoas não aparece. enfim, não sei como vocês enxergam essa situação e se uma solução para isso. Porque eu vejo que, de fato, a administração como um todo e a sua gestão vai acabar sendo terceirizada na sua íntegra. Porque, quando você tem direção de esposa que não querem assumir mais essas unidades ou cargos específicos essenciais, você vai entregar isso a quem? Essa sua experiência é uma experiência vivida no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é uma potência no Brasil. Você imagina essa experiência como que deve ser no estado do Acre, da Bahia, outros lugares mais distantes. Isso é um problema estrutural da nossa administração. Quando eu citei, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, eu falei que ela foi um grande avanço, mas ela também traz alguns problemas. Eles estão querendo piorar um pouquinho mais. Então, hoje, nós estamos cerceados pelo limite de gasto com o pessoal, por exemplo. Nós temos algumas limitações relacionadas a gastos específicos. Então, nós temos, somos obrigados a gastar nos municípios 15% da arrecadação com a saúde. Enfim, existem várias conexões que podem prejudicar ainda mais. Mas o fundamental problema que existe nesse ponto que você colocou é a profissionalização, a necessária profissionalização dos dirigentes. Eu assisti a uma entrevista interessante do, acho que é Paulo Roberto, até notei o nome dele, professor Paulo Roberto Mota. É, o professor Paulo Roberto Mota fez uma entrevista recentemente que ele fala que se não houver uma profissionalização do político, não haverá profissionalização da administração pública, porque é muito difícil. A diferença entre os insumos políticos e os insumos administrativos são gigantes. No entanto, a mesma pessoa ocupa as duas coisas. O chefe do poder é um político. Então, isso aí é cíclico. Enquanto o seu gestor, que é quem estabelece quais são as prioridades da contratação de pessoal ou da fixação de cargos, planos de cargos e salários, enquanto ele não for sensibilizado profissionalmente, não só intelectualmente, não, profissionalmente convencido de que se ele não estabelecer uma estrutura razoável de cargos e salários, financeiramente falando, ele não vai ter um bom resultado na política pública, enquanto isso acontecer, vai gerar esse tipo de problema. Então, nós temos situações, inclusive, aqui na Secretaria da Fazenda, eu fui interpelado por um colega, que ele fala que ele é diretor e ele ganha menos do que um agente de fiscalização. É uma coisa sem absurda. Então, são coisas que precisam realmente ser revistas. Você tem razão na sua indignação. é, Janane, eu acho que aí o ponto principal é enfrentar, inclusive, a guerra com a opinião pública de dizer que um diretor de hospital precisa ganhar mais. Está certo? Não faz sentido não ganhar mais para assumir a responsabilidade e precisa ser cobrado por isso. O que não dá é o jogo do faz de conta. Não pago a mais, também não te exijo nada, você dá uma passadinha ali, vai pegar o... Entendeu? Aí não funciona. Então, quer dizer, as funções de direção, eu acho, precisam ser realçadas como fundamentais, importantes, estratégicas, para as quais precisamos de excelentes pessoas que sejam remuneradas dignamente para exercer aquela função. E deixar de ter essas coisas. Ah, não paga, mas te dou um lugar num conselho. Isso vai ganhar um getom de uma estatal. A coisa chegou a tal ponto que o governador aqui soltou aquela regra que só pode ser dois conselhos, no máximo um remunerado. Porque isso, e não é só a Estado de São Paulo, isso se generalizou no Brasil todo, na Prefeitura de São Paulo, para cargo técnico. Ah, tem aluno meu que vem e me conta, entendeu? Ah, eu assumi uma coordenação não sei o quê, mas como o salário é só R$ 3.500, então também vou ter um conselho. Mas como, gente? Não pode ser assim. Então, eu acho que a gente tem que passar limpo essa questão da remuneração dos cargos de direção junto com essa ideia de melhorar a escolha também deles. É muito difícil, a opinião pública é muito crítica quanto a isso. Isso vem por espasmos. Um governo vai, compra a briga, rearranja, aí fica dez anos sem mudar o valor do cargo de direção. Não pode ser assim. A gente quer bons dirigentes, a gente quer dirigentes que se dediquem 24 horas por dia à função de direção, não é um bico. É algo que consome toda a energia da pessoa para tirar o melhor possível. Ela não precisa ser remunerada para isso. Qual é o valor? Como é que cabe na lei de responsabilidade? Tudo isso precisa fazer conta e ver. Agora, eu acho que o principal problema é enfrentar esse horror que existe na imprensa e na opinião pública de dizer que vai pagar mais para dirigente público. São os melhores, porque enfrentam desafios terríveis e vão entregar coisas melhores. Então, vão pagar. Acho que tem que começar por aí. Essas distorções todas são conhecidas. Em várias carreiras, a pessoa chega no topo com alguns anos, o cargo de chefia não acrescenta nada e ninguém quer. Então, na prefeitura, por exemplo, também tem um monte de cargo que ninguém quer ocupar. Então, vamos melhorar essa remuneração, vamos abrir, vamos fazer processos seletivos amplos, preservando a identidade de quem se inscreve. A tecnologia está aí para isso, gente. Não tem dificuldade para fazer isso. Não pode ser a comissão do lugar, porque vai vazar. faz uma comissão com gente de fora, enfim, trabalha isso de maneira que a pessoa possa se candidatar sem ser prejudicada na sua atividade atual. Vamos usar mais tecnologia, mais... dar publicidade a esses cargos e tal. Só para ilustrar a questão, sem muita licença, recentemente, a minha diretoria fez uma proposta de recomendação à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agricultura, exatamente no sentido de reformular o quadro, porque os pesquisadores dos institutos, do Instituto Biológico, eles estão deficitários na remuneração e estão deficitários de pessoal. Então, recentemente, fizemos uma recomendação, proposta de recomendação, que vai ser alçada, é claro, ao nosso julgador, conselheiro, para que seja recomendado ao secretário que tome providência quanto a isso. nós estamos com o canal aberto no Tribunal de Contas através de um WhatsApp. Se você entrar dentro, se você entrar na nossa página do Tribunal, você pode encaminhar para o Tribunal sugestões, propostas, reclamações através do WhatsApp. E isso chega para nós, chega para a gente que fiscaliza vocês. Então, de repente, é interessante uma proposta, uma consideração sobre isso, que provavelmente o colega que fiscaliza a Secretaria da Saúde vai ter essa informação quando for fiscalizando. Eu só ia comentar que agora, com essa perspectiva de longo prazo de ajuste das contas públicas, esses acertos remuneratórios ou nos planos, eles ainda vão ser dificultados, porque vai ser mais difícil ainda, vai aumentar a pressão porque isso não ocorra. Mais ou menos, não é, Sandra? Porque a gente vê todo dia no jornal aumento de carreiras jurídicas, aumento disso ou daquilo, que já tem patamares salariais estratosféricos em nível mundial. Entendeu? E a gente se nega a dar um aumento para um diretor de hospital que vai ter vidas na sua responsabilidade. Eu só estou dizendo, eu não estou negando a justiça disso, é justíssimo, eu só estou dizendo que, só estou lembrando que, dado o contexto, um debate que é necessário, que é justo, vai ser dificultado, é só isso. Boa tarde, meu nome é Leila, sou da Secretaria da Administração Penitenciária, e vi aqui que se falou muito na responsabilidade do gestor público em relação ao serviço público, só que, assim, como a professora falou em relação a se estabelecer um documento que mostrasse os desafios que esse gestor vai encontrar. Só que, eu acho, se falou muito pouco dos desafios que o gestor já tem hoje, em relação ao quadro que ele encontra no seu setor, na repartição, enfim, como a colega falou, que muitos não querem ascender ao cargo justamente porque já conhecem e vêm esses desafios. Existe uma dificuldade muito grande hoje e, na minha opinião, isso está muito ligado com o concurso público, porque, como nós vimos aí, 1% só aqui no Estado de São Paulo são cargos comissionados, o restante são cargos efetivos. E, muitas vezes, aquele servidor efetivo que a gente recebe, muitas vezes, não tem a qualificação necessária para atuar em diversos setores, ou seja, não tem capacitação o servidor quando ele entra, não tem uma capacitação, então, assim, a gente tem pessoas de diversas formações diferentes trabalhando em diversos setores, mas, enfim, não é... Como eu posso dizer? A gente recebe muito servidor que não tem a menor ideia do que ele vai fazer. E isso acaba dificultando o trabalho do gestor. Então, eu acredito que deveria haver uma mudança na forma de selecionar o servidor efetivo também. O que vocês acham? É o ponto 2 do meu ranking das prioridades. mudou o composto. A agência bélgica, tem uma agência que se chama Celor, que ajuda os órgãos a fazer as suas contratações. E uma vaga era de agente penitenciário. E eles produziram um vídeo, eu não sei se ainda está no ar, eu acho que não, que descrevia os desafios da função de agente penitenciário o que não era a função e o que era a função e quais eram os requisitos da pessoa para ocupar aquele cargo. Era uma coisa de emocionar e, ao mesmo tempo, era realista e convidava pessoas para se inscrever e para virem trabalhar com clareza do que é. Não é um lugar de heróis, não é um lugar de força, não é. E o que é? É um lugar de contato humano, é um lugar de drama humano, etc. Então, isso para dizer, comparar com um estudo que foi feito de 10 anos de concurso público, não. É, alguma coisa assim, em 20 organizações públicas federais foram analisados 800 editais. Nenhum descrevia o que era que se esperava do funcionário a ser selecionado para aquele concurso público. Só repete o artigo da lei. Atribuição do cargo e repete a lei. E aí, cada um interpreta como quiser, vai lá, faz seus testes, suas provinhas e tal, e acabou. Compara isso com aquele vídeo que estava lá convidando pessoas para serem agentes penitenciários e do que se tratava de fato essa função. É uma direção que a gente tem que realmente perseguir e parar com esses concursos para mil vagas, etc. que a gente faz. Então, eu queria agradecer ao Silvio Sarmento, à professora Regina Pacheco. Eu acho que nós tivemos ótimos momentos para refletir a respeito dos cargos comissionados. E convido vocês a continuarem pensando a respeito do assunto. E, olha, temos aqui um bom canal WhatsApp do tribunal para onde passar sugestões. Gostei muito da ideia. Basta entrar no site do tribunal que vai estar lá a ouvidoria e tem dentro da ouvidoria um WhatsApp. Vocês podem passar e não vão ser identificados. Muito bom. Obrigada a todos. Até o próximo visual. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto